Para fazer então, essa nossa macarronada com almônicas, que nós vamos precisar de uma boa carne, eu peguei um assé moído, que tem gordura, eu gosto da carne com gordura, caldo de legumes, queijo parmesão ralado, creme de cebola, cebola, alho, azeite, farinha de trigo, da horta aqui, peguei a chicória deles aqui, a chicória do Pará, que tem um gostinho muito legal, peguei também cebolinha e manjericão, olha só que beleza, sal, pimenta e macarrão, espaguete. Você quer receber essa receita? É só clicar nesse link aqui, que você vai receber igualzinha, está aqui no meu caderno de receita. Azeite, começar com o molho, né? Porque o molho tem que ser muito bem cozido. E aí nós vamos pôr aqui, ó, cebola e alho. Não pode sapecar. Ah, então, cuidado aqui, é só dar uma murchada rápida, rápida mesmo. Cebola deu uma lubrificada, começou a ficar transparente, o alho também, a gente já coloca a polpa, polpa de tomate, tá? Caldo de legumes, aqui agora vai uma pitada de sal, não muito, uma pitada de pimenta do reino e vou pôr as ervas. Vamos lá, manjericão, cebolinha e chicora do Pará, aqui da horta. Dá uma mexida. Tampar. E isso aqui vai cozinhar por aí uns 30 ou 40 minutos. Enquanto o nosso molho vai cozinhando, vamos aproveitar e cozinhar também a massa, ó. Ó, água fervente pra vazer, fogão industrial, né? E aí vamos colocando aqui a nossa massa, espaguete, vamos soltando aos poucos, ó. Vamos soltando aos poucos. E o importante aqui é o seguinte, é bastante massa, tô cozinhando seis pacotes de massa. Nós vamos ter que mexer, tá? Quando é pra bastante gente assim, por exemplo, essa nossa massa é de grano duro, então eu não precisei pôr gordura, não precisei pôr óleo aí pra cozinhar. Ah, vamos usar de grano duro, sempre que eu faço pra bastante gente, eu prefiro pegar de grano duro. E aí com o garfo, nós vamos dando uma soltada nela aqui de vez em quando, porque mesmo sendo de grano duro, pode grudar quando é bastante, né? Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Não vou tampar também, que a panela cheia de massa se ferver, vaza tudo no fogão, tá? O molho adiantando, a massa cozinhando. Agora vamos lá pra parte que não sou eu que vou fazer. Ó, quem vai fazer aqui, a chefe dessa cozinha aqui, essa cozinha bonita aqui, é a Regina. Regina, ó a preguiça que me deu. Então você, ó, mistura só o creme de cebola com a carne. No creme de cebola já tem tudo, tá bom? Já vai ficar perfeito. Manda bala aí. Acostumado, hein? Cozinhar pra bastante jeito, fazer pão pra bastante jeito, fazer bolo pra bastante jeito. Ó a pegada, é no instantinho. Vocês acham que eu vou enrolar esse monte de almôndega aqui sozinho? Não vou não, ó. Ó a turma que vai aqui. Vamos lá, moçada? Vamos lá fazer? Pedro, Sebastião, Alexandre, Zafir. Vamos? Vamos lá, pode ir se colocando aí, ó. Ó, e aí nós vamos pegar e vamos fazer uma bolinha. Ó, não precisa ser muito grande não, ó. Dá uma amassada com a mão, ó. E aí faz a bolinha. Tá? Beleza? E joga aqui na farinha. Tá bom? Popa um pouquinho mais, Zafir. Pode fazer maiorzinha. Olha o capricho que os meninos vão fazendo, ó. Olha, dá pra passar uma régua, tá? Vamos enfarinhando. E daqui agora elas vêm aqui pra panela, tá? Pra cozinhar aqui na panela, no molho. Eu vou cozinhar todas elas junto com o molho. Depois vou servir e todo mundo vai comer um pão espaguete com almônicas. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem. Pra ser muito mais feliz aqui no Lembranças com Água na Boca. Tchau, tchau. Tchau.